Dados estaduais protocolam pedido de abertura de CPI da Energia Elétrica no Rio Grande do Sul. Em Vistoria Albeira Rio, secretário-geral da FIFA elogia obras do estádio para jogos da Copa do Mundo. Número de mortes no trânsito gaúcho diminui 5% em 2013. Oportunidade de comércio atrai para o litoral norte ambulantes de outros estados brasileiros. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O presidente da Agergs afirmou hoje que está preocupado com o fornecimento de energia elétrica para o inverno e não descartou a possibilidade de novos apagões no estado durante a estação mais fria do ano. Devido aos problemas de abastecimento registrados durante o verão, Deputados estaduais assinaram um protocolo para a instalação da CPI da Energia Elétrica na Assembleia Legislativa. Os parlamentares querem explicações sobre a prestação de serviço das três concessionárias que atuam no setor. Neste verão, o Rio Grande do Sul tem sido afetado por problemas constantes de interrupção no fornecimento de luz. Segundo a Agergs, as três concessionárias de energia que abastecem o estado acumularam 154 milhões em multas nos últimos 10 anos. E só em 2013 tiveram que fazer uma compensação tarifária no valor de 19 milhões. Se multas estão sendo aplicadas e essas multas são pesadas e os serviços ainda não revertem em melhor qualidade para a população, então a gente tem que buscar a responsabilização das direções das concessionárias que não prestam um bom serviço à comunidade. Um requerimento para a instalação de uma CPI foi protocolado hoje na Assembleia Legislativa. O objetivo é apurar, entre outras irregularidades, os cortes frequentes e a má prestação no atendimento aos usuários. A comissão teve a assinatura de 51 deputados. Uma CPI para buscar alternativa, para apontar soluções e para, logicamente, corrigir algumas distorções que porventura possam acontecer é altamente positiva. Esta foi a orientação do governo e esta é a decisão da nossa bancada. A instalação da comissão deve ocorrer nas próximas duas semanas e tem 120 dias para ser concluída. A proposta da CPI é do deputado Lucas Redecker. Pelo que nos foi apresentado até o presente momento, principalmente pelas concessionárias, tudo está indo às mil maravilhas. E não é isso que o Estado está vivendo hoje. O Estado vive um colapso energético com falta e crises energéticas em diversos cantos do Estado e, acima de tudo, condições de que as pessoas não têm o que se exige. Pagam a conta, mas não têm a luz quando deveriam ter. Além dos apagões que marcaram as semanas mais quentes de janeiro e fevereiro, a Agergs já está atenta com o que pode ocorrer na próxima estação. Eu fico muito preocupado no inverno, porque no inverno passado a Anel detectou no Rio Grande do Sul que o consumo no momento de intenso frio foi tão alto quanto o consumo de intenso calor. Então, se hoje nós temos cortes de energia por termos um calor de 40 graus, se nós chegarmos a um frio de zero, talvez a gente tenhamos a mesma situação. Sobre o pedido de abertura da CPI da Energia Elétrica na Assembleia Legislativa, a CEA afirma que prestará aos órgãos competentes todas as informações solicitadas. A AES Sul também se colocou à disposição dos deputados para esclarecer qualquer dúvida. A empresa diz que vê a instalação da comissão como uma ótima oportunidade para mostrar tudo o que for preciso. Já a RGE não quis se posicionar neste momento, pois a CPI ainda não teve início. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, fez uma vistoria hoje no estádio Beira Rio e elogiou a estrutura do palco dos Jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre. Acompanhado de autoridades políticas, ele foi até o vestiário do Internacional verificar as acomodações para os times. Representantes do clube apontaram as mudanças feitas para o secretário da FIFA. Apresentamos alguns gráficos, que é a evolução final da obra, quanto a físico-financeiro, mão de obra empregada, que demonstram dados e números que correspondem ao que está sendo visto aqui, que nós estamos realmente num processo de finalização. Em meio ao impasse sobre as despesas com estruturas temporárias para a realização da Copa do Mundo, o presidente da Comissão de Obras foi enfático. Esse assunto, nesse momento, não foi ainda abordado. O Inter entende que vem dando uma contribuição importante para o evento. E, nesse momento agora, faltam esses ajustes em relação a esses pontos. E eles também vão se dar de forma exitosa. Essa é a expectativa do clube da Nação Colorada. A visita foi muito rápida. A única frase pronunciada pelo secretário-geral da FIFA foi Very good. Daqui, a comissão partiu para Florianópolis, que não é sede da Copa do Mundo, mas que lá ocorrerá um seminário técnico no dia 19 e 20 de fevereiro, com as 32 seleções classificadas. Na quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff virá a Porto Alegre inaugurar o Beira Rio. Mas ainda faltam pontos a serem melhorados até o início da Copa. O sinal e a transmissão de internet vai melhorando gradativamente, porque ainda necessita pontos para serem finalizados e a integração com as operadoras que vão trabalhar aqui. Ainda somos um canteiro de obras, em vias de finalização, mas ainda somos. Então, acaba prejudicando um pouquinho o acesso. O que nós podemos fazer é melhorar o número de orientadores fora do estádio, mais próximo das filas, e também solicitar que a torcida, quanto mais cedo se dirigir ao estádio, mais fácil fica esse acesso. O número de mortes no trânsito gaúcho diminuiu 5% o ano passado em relação a 2012. Pela primeira vez nos últimos quatro anos, foram menos de 2 mil vítimas fatais. Se beber, não dirija. Esse conselho é mais assimilado pelos motoristas, onde políticas de trânsito promovem campanhas de prevenção e aplicam fiscalização. Como a operação Balada Segura, que começou há três anos na capital e agora alcança mais de 40 municípios gaúchos. Na primeira vez, em quatro anos, o Estado registrou menos de 2 mil mortes nas estradas. A redução também se deve à operação Viagem Segura, que já fiscalizou 2 milhões e 400 mil veículos e autuou mais de 350 mil condutores. A partir do momento em que nós iniciamos o projeto piloto em Porto Alegre, Balada Segura, temos o foco. A madrugada, a noite, os jovens, determinado perfil etário e determinados dias da semana. Isso reflete essa preocupação que é feita com base em dados estatísticos e uma ação em função de dados estatísticos, reflete esses números que nós estamos apresentando hoje. A questão do trânsito tem duas dimensões bem significativas. Uma delas é que é necessário ter uma legislação punitiva, adequada, que tenha fiscalização sobre ela. E a segunda é uma questão de consciência. A ampla maioria dos acidentes, mais de 90% dos acidentes, ocorrem por imperícia, por negligência e por imprudência. Assista depois do intervalo. Aberta temporada de contratações temporárias para a Páscoa.